Parlamento Nacional, o Ministério da Justiça, a manutenção da máquina imprime e passaporte, não é avaria. Deputado do Banco da Cunha, António Verdial, o governo tem que prever o samba e a direção nacional de registro notariado, onde a aquisação da máquina imprime e passaporte, atudo, não é atendido, cidadão, será. Também o governo tem que a manutenção da lei da máquina imprime e passaporte, não é agora, não é avaria. O Ministério da Justiça é a entidade competente que não se trata de registro notariado. Por favor, Ida, o atende, não é compreende, cada cara que o Ministério refere a lei e o orçamento, por favor, o governo está matando, atuaçai o orçamento do CNBD, importante, mas não é. A bela, atuação e atuação, só sanidade e equipamento, está feita para a bela, atende o atendimento do INBD, dia para o povo timor-leste. Deputado do Banco da Fretilin, Dario Madeira, até tem sistema agendamento online, ralou o cidadão balão, sedão que é tão passaporte, até agora. Passaporte online, passaporte, acessou lixo online, mas ela tem, quando online, fulano, fulano, agora, acessou passaporte, quando, não é, entende, tem passaporte, nem a filha, passaporte, momento, quando, tem 50 mil, Vice-Ministro Assunto Parlamentar, Adérito Hugo, reconhece. Máquina imprime passaporte à rua com a avaria. No relato ainda não funciona com o serviço. Máquina imprime passaporte à rua com a avaria. Máquina imprime passaporte à rua com a avaria. Antes, Ministro de Justiça, Sérgio Ornei, declara que o Ministério se ralou a guiação urgente para a máquina imprime passaporte à rua. No processo administrativo, não é tempo para o concurso para o público. No número 1, Agustinho Nenova, RTT. Máquina imprime passaporte à rua com a avaria. Máquina imprime passaporte à rua com a avaria. Máquina imprime passaporte à rua com a avaria. Máquina imprime passaporte à rua com a avaria.